Olá meu povo estamos de volta com o Cyberknight Então a gente está tentando achar o último monumento que falta Olha ele ali, só tem que saber chegar nele Para a gente poder fazer o comunicador para falar com a Mentana Essa música é de bossa? Bicho novo Trabalhador Irrepetente A gente também está na reta final Então descobrimos que o Berserker é de uma raça de robôs que evoluiu Ok Eles evoluiram baseado nos seres vivos Só que eles pegaram só o lado ruim dos seres vivos Caramba essa arma é boa Enquanto que a raça original vive de boa Os Berserkers resolveram ser maus O monumento está ali Não sei se é por aqui Ah que legal Não vai ficar tendo muita batalha não Olha isso também A gente enfrentou O último bicho que a gente enfrentou tinha música de bossa Não é essa daqui Não 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 O nenhum É Legal Porque O terceiro robô nunca faz muita diferença É Pior que o outro robô ele, eu quis usar um robô novo com ela, mas o outro robô ele, ao menos ele tinha um míssil Amigo novo, rockcrawl, eu só vou atacar, se houver negócio eu fujo da batalha, para a gente não ficar perdendo muito tempo Ah beleza, essa arma ai fez um bom dano Nossa, dá para alguma arma do terceiro personagem ser boa? Eu não posso ver, ver o que minha fi? Ah o problema é, a gente causa dano, mas tem muito HP cara Se a gente for ter que ficar explorando ai, para achar o caminho certo, o monumento está ali, mas ele não pode chegar porque, tem que achar a descida certa E por que que o idiota foi para lá? Ah eu vou fugir, eu vou fugir, eles devem ter uns 200 de vida, se eu ficar tentando matar eles vai demorar muito, eu não quero perder tempo com esse vídeo Ah é, agora só que a gente vai ficar esperando a liberação para fugir, mas eu vou fugir da batalha, ah A batalha que leva muito tempo e não vale a pena, ah agora não vai ficar deixando fugir também, vai se foder jogo de ordem Ah vai se foder Ah vai se foder Ah vai se foder Ah vai se foder o negócio está ali, vai para merda, porque que está subindo, eu não quero subir, eu quero descer esses aqui dá para a gente enfrentar Podia fazer algum dano, pelo menos um Porque esse robô aí, ele tem dois ataques físicos e um só que é a metralhadora, só que a metralhadora quase nunca funciona contra os inimigos Não, esse aqui é o jogo que é a versão no qual eles diminuíram a quantidade de batalha Então você imagina a quantidade, pela quantidade de batalha que a gente tem aqui, a quantidade que seria na realidade Acho que eu não ia conseguir dar um passo se eu entrar em uma batalha O que é uma grande babaquice quando você está num Tipo, uma situação que nem essa Você tem que achar o caminho Olha lá, aqueles robôs lá da qual, da origem é o Berserker, eles só são robôs E os Berserker, eles são uma mistura de máquina com Uma mistura de máquina com Com ser vivo Se for inimigo assim, é como eu falei Ah lá cara, dei dois passos Ah, eu acho que não dá para evitar Esses bichos aí são tipo o chefão Quando vem essa música, é uma batalha que a gente não pode evitar A gente tem que lutar Se demorar muito, aí eu faço esse episódio para pegar esse monumento E o próximo E o próximo é o final Porque era só a gente ter o comunicador e a gente ia enfrentar para valer o boss final Mas aí tava faltando essas porcarias Mas aí tava faltando essas porcarias de negócio de monumento Só que o... O... O outro foi fácil achar O cara é só ir na nave Porque esse aqui a gente tem que passar por baixo do planeta Pô E o outro é o boss E o outro é o boss Infelizmente a gente não tem nenhum teletransporte né Pra gente sair fora Sem pegar as que eu queria E aí 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 Tipo, é o que eu falei, pô, esse aqui de boa, porque rapidinho a gente derrota ele Agora, aquelas vermes lá, pô, aqueles bichos tem, acho que... Ah, qual é, cara? Pô, eu tô subindo de novo, eu quero descer Ah, esse aqui, pô, esquece Não importa quanto tempo leve pra atirar Ah, saiu rápido É mais rápido a gente sair fora do que tentar enfrentar eles Cara, já tô me perdendo aqui da onde... Ah, sério? Que experiência assim Pior que eu acho que eu tô descendo no mesmo lugar que eu já desci antes Acho que eu vou começar porque, pô, quer um labirinto, cara, ele ficar perdendo tempo lutando Ah, e ele forçando a gente lutar Pior que essa bosta aí, acho que ele também foi... era... é difícil de derrubar assim Para de querer subir, eu quero descer, cara Ah, cara... eu acho que já tá tendo luta demais e... negócio tão... nossa... ia ser muito chato... Ah, é sério, cara... eu voltei no mesmo canto que eu tava... Ah, é sério, cara... eu voltei no mesmo canto que eu tava... Ah, não posso ser o rabo... vamos ver se eu não vou fugir... Ah, não posso ser o rabo... vamos ver se eu não vou fugir... Ah, filha da puta... Ah, que parhaçada. Ah, que filha da puta... por que eu não posso fugir, cara... Ah, só para ficar arrastando o jogo? Que palhaçada! Seu céu da punta não vamos me deixar fugir! Ae, sou difícil, nada a relatar! Nossa, que bom! Quer morrer, vai morrer filha da punta! Ae, olha! Ae, olha! Tá feliz agora e vão me deixar embora filha da puta? É uma palhaçada cara! Ah, mas desse aqui dá pra fugir, então vai tomar no cu porque eu já fugi dele Ah, que saco cara! Isso aqui eu sei que dá pra fugir também, então não me enche o saco! É, quando vier aqueles humanoides eu mato os desgraçados que eles vão ficar de babaquice pro meu lado Ah, que saco cara! Ih! É chefão! Se é chefão quer dizer que eu não passei aqui ainda Ah, com essa bosta desse labirinto eu já vi que esse episódio aqui vai ser só pra gente... E aí 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 Espero que esses inimigos chatos aqui serão por eu ter ido no caminho certo. Eles dão uma boa experiência, mas ah, bem, eu tava vindo pra cá quando eu comecei a entrar em outra com eles, então, ah, coisa chata, ah, de novo, ah, pelo amor de Deus, esses aqui tem que ser chefão também, ah, vai, opção, lança granada, acho que eles tem uns 200 de vida, ah, é, pelo menos o granada funcionou, ah, é, pelo menos o granada funcionou, ah, os três não vão poder atacar porque o filho da puta veio pra cima, ah, não é, não é, E eles não podem atacar porque o alvo, eles não podem mudar de alvo cara E eles não podem atacar? Não! 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 É! Ah! Só aceita a luta porque é só 2 e é chefão, olha o tempo que a gente pega pra matar essas boas É legal que ele lança o míssel, a granada do joelho Bem, se eu enfrentei ele vindo pra cá então... Eita, que merda Ah, essa porra não vai me deixar fugir Música O que você saiu do lugar, idiota? Ah, não, todo alvo desse bicho verde aí morre antes de ele atacar Ah, por que que eu não posso? Ah, um monumento ali, ah, vai tomar no cu cara, por que que eles não me deixam? Ah, chegamos! Ah, todo aí com a batalha que tá aqui Ah, essas porra aí não deixa a gente fugir, vai se fuder Ah, é só pra morrerem Morram vermos, morram vermos, malditos Ah, é só pra morrer Ah, vai cagar, cara Tá Ah, deixa quieto por que é boss Ah, é só pra morrer 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 Onde é só pra morrer Filha da puta Tinha que colar em cima Vamos lá. Vamos lá. Ah, que legal. Tente usar a opção. Eu usei a opção e a opção falhou. Morre, Pato. Toda parte de chefão vale a pena analisar que a gente ganha coisa boa. Encontrei. Vamos salvar os códigos. Ae, tiramos uma foto. Vamos retornar para Swordfish. Ah, Deus te apensoe, cara. Deus te apensoe. Ele voltou sozinho. Cara, é quase uma benção. Negina ergueu para o nível 10. Vamos sair desse poeta podre. Como último ato, eu vou produzir o comunicador. Ah não, estou no lugar errado. Vai se fuder, controle. Pelo menos é o problema dele do botão. Não é o... Para com isso. Não, é só para pensar. Não, é só para pensar. Eu trouxe o que você queria. Oh, os monumentos. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Vai tomar no cu. Vai para puta que pariu. Isso é tudo que eu preciso. Agora eu poderei desenvolver o comunicador de onda G. Hum, onda G. Me deu um minuto. Vai lá, santo. Aqui está. Ae, comunicador de ondas gays. Quer dizer, onda G conseguida. Então tá aí, meu povo. Demorou mais o que eu pensei para a gente pegar lá o último monumento. Então tá aí. O próximo episódio a gente vai lá para o centro do universo. Lá, falar com o Mentana. Depois vamos para o planeta do lado. A gente deve encontrar a frota dos Berserkers. E aí a gente vai poder lá chamar os Werdin para nos ajudarem. Então o próximo episódio vai ser o episódio final. A batalha final contra os Berserkers. Então até lá. Tudo de bom. E fui.